O que é que vocês ficaram tantos anos sem se falarem? O que é que aconteceu? Vocês eram tão amigas. Mãe? Mãe? Voltou a acontecer, não foi? Sabes que às vezes eu já não sei onde estou, nem que estou a fazer. Já passou. Já passou desta vez. Estou aí da próxima. Nós aqui somos como uma família. Todos nos tratamos bem. É exatamente como se estivessem em casa, mas com a vantagem de terem muitos amigos para conviver. E ali, reconheces? Zacarias? Mais uma vitória de Zacarias! Quem dera que todos os dias fossem de mim e ficarmos aqui para sempre. Hoje é nem que pedimos em casamento. João! Ai! Credo! Onde é que estás a olhar? Se falas, corta o soro. Corpo de Cristo. Amém! O que é que tu querias que eu fizesse? O janeco ia para a guerra. Olha lá! Tens a bósteira. Colada a placa! Olha! Olha a Madalena do Álvaro! Ela! É feia como a noite de trovões! Estourar. Era a melhor maneira. O revés solado. Que reflexão! Água a encher a garganta e a boca. Já conseguiste falar com a família? Estavam a pensar em quê? Vocês queriam se bater? Era isso. E aí Demande a conversa em criar. Gente de CAMPA das comunidades, destormar o seuuprocesso e de exploring das comunidades. Segure o seu seu researching da Versoagem senhora ! A CIDADE NO BRASIL